É assim Mais de uma vez Eu te perdoei Mas agora não vou aceitar O que eu te vi beijar Não vai me negar Não tem mais pra que mentir Já sei que te amei em vão Você faz o que quer de mim Me tem na hora que deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção no que eu vou te dizer A vida vai te dar o topo Você vai chorar sem arrepender Mas pra você não vou tomar Pra te esquecer Vou me aventurar Vou me jogar nos braços Eu também Sem medo de errar Sem medo de errar Já tomei a decisão Outro amor vou encontrar Não é mais seu meu coração Você faz o que quer de mim Me tem na hora que deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção no que eu vou te dizer A vida vai te dar o topo Você vai chorar sem arrepender Mas pra você não Mas pra você não Volto mais Volto mais Um dia eu sei que vai ligar Chorando, me implorando Pra voltar Já vai ser tarde demais Pra pedir desculpas e voltar atrás Porque vou querer um novo amor E tem fidelidade que me dá valor Foi você que quis assim Tudo acabou Você faz o que quer de mim E tem na hora que deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção no que eu vou te dizer A vida vai te dar o topo Você vai chorar sem arrepender Mas pra você não volto Não volto Não volto mais